Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje a manhã vou parar Já fiz uma promessa e Deus me ajudar Eu só vou beber, mas hoje a manhã vou parar Vou parar, vou parar Nós estamos acompanhando o show aqui no Tênis Júnior O que você acha aí da decoleta? Vou parar, vou parar, vou parar O time deles, Tênis Júnior, é a mesma coisa, tá junto Vamos embora Vai bater na vera aí Só ter uma caixinha, a galera me chama Tenho meus amigos, tenho um certo Já tenho espaço, a fórmula a me deixar Deixa de ver, tô pronto, pra ver Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vou parar, vou parar, vou parar Não vai, não vai, não vai Vai que faz mal Mas hoje é amanhã, não vai andar Já fiz uma comércio, Deus vai ajudar Eu só vou beber, mas hoje é amanhã vou parar Já fiz uma comércio, Deus vai ajudar Eu só vou beber, mas hoje é amanhã vou parar Vou parar, vou parar, vou parar, vou parar Eu só vou beber, mas hoje é amanhã vou parar Vou parar, vou parar, vou parar, vou parar Eu só vou beber, mas vou chamar de amor